Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aqui nosso estudo, nossos exercícios para o Vise Update. Então esse aqui é o Update sobre WordPress para a faixa branca. Vamos lá. E aqui também vamos fazer dois vídeos, porque é o nosso primeiro vídeo sobre o WordPress. Então a gente precisa instalar o WordPress, fazer o setup. Então nesse vídeo é só o setup do WordPress. Ah, já sei fazer, já tenho tudo rodando aqui e tal. Pula para o próximo vídeo, porque eu só vou baixar e fazer setup mesmo. No próximo vídeo é que a gente vai de fato construir o exercício. Então vamos lá, deixa eu dividir a tela aqui. Muito bem, a primeira coisa que a gente vai fazer é baixar o WordPress. Então eu vou aqui no brwordpress.org, download, e vou aqui baixar o WordPress. Eu prefiro o targezer. Aqui ele vira um zip, faz pouca diferença. Olha lá, baixou o WordPress, muito bem. Vou entrar lá na minha pasta localhost. mover o WordPress para cá e extrair esse arquivo. Tudo bem, extraí o arquivo. Vou remover o arquivo antigo. sudo ch1, www.data, wordpress, menos r, recursivo. Para que o usuário www.data seja o dono. sudo mysql, create database, vou chamar de WordPress, a minha, meu banco de dados. Poderia dar outro nome, as pastas, inclusive se você já tiver uma pasta chamada WordPress, pode chamar de update, o que você quiser. grant all privileges on WordPress ponto asterisco to wordpress arroba porcento identified by wordpress. Não vai pôr uma senha assim se você estiver fazendo esse setup num servidor, alguma coisa e tal. na minha máquina local aqui, meu MariaDB está com a porta aberta só para mim mesmo, não tem nenhum dado sensível, nada importante. Só para desenvolvimento aqui, beleza, WordPress, senha WordPress. Muito bem, vamos lá. localhost barra WordPress. Vamos lá. Fico aqui no vamos lá. Então, meu banco de dados se chama WordPress, meu usuário se chama WordPress, minha senha vai ser WordPress. Aí, instalar. Muito bem, qual é o título do site? Teste WordPress, nome de usuário é Elcio, a senha aqui é Elcio. Ele precisa ter uma senha forte? Não, continuar com a senha fraca. Não vai fazer isso num projeto de verdade, num cliente, produção aí, beleza? Instalar WordPress. Já que eu mude a senha, não, não mude a senha não, deixa assim. Acessar o painel. local, Elcio, senha Elcio, lembrar de mim. Por que será que o Google está me avisando que essa senha é fraca, hein? Então, localhost barra WordPress. Fico o WP de mim daí. Está aí o meu site, tá? Beleza? Beleza? Está aqui o meu painel. Tem o WordPress instalado. Vou voltar a ser o dono dessa pasta. Para eu poder programar lá dentro e tudo mais. Então, está aí, está funcionando o meu WordPress. No próximo vídeo, então, a gente vai construir um tema básico que cumpre o objetivo lá da faixa branca que faz o exercício. Valeu. E aí, está tudo.